Fala galera, tudo bom? Eu sou o Peste Renan e hoje a gente vai dar uma olhada nesse game chamado Car Mechanic Simulator que foi presenteado aí ao canal pelo inscrito Rafael Silva, o mesmo que nos deu aí a série do The Rex. Esse jogo aqui é um jogo basicamente de mecânica de carros, simulação né, eu acho, e eu vou aproveitar para colocar ele aqui na nossa segunda-feira que é tipo o mesmo dia do My Summer Car. Então vamos tirar a cabeça primeiro de um carro que estava sempre quebrado e vamos colocar a cabeça em outros carros que estão quebrados, sei lá. Vamos começar colocando o nosso nome no perfil do jogador, nós podemos começar uma nova partida, modo de jogo normal, sem tutorial, modo livre ou modo expert. Eu vou colocar modo de jogo normal, sem tutorial, porque eu sei mexer em carros, eu vou me arrepender disso, mas vamos lá. Muito bem, eu entrei aqui um pouquinho antes para tentar gravar, só que a música estava muito alta e eu não consegui achar nada do menu né, mas nós estamos numa garagem bem pequenininha, olha só que legal, entrada principal, uou, eu acho que é algo mais... A minha oficina fica aqui, ok. Muito bem. Eu posso abrir a garagem aqui? Não né. Eu deveria ter visto o tutorial mesmo, mas é que o tutorial vinha com uma garagem toda terminada já né. A única coisa que eu vi é que nós temos que ir até o telefone parece para poder ver algum serviço novo. Então, vamos dar uma olhada aqui, olha só. O carro Mayen M3 está com problemas no freio. Legal. Reparar peças com no mínimo 93%. Ah não, são dois carros né. Legal, Mayen M3 e Emden Lotz. Parece que o mesmo que comprei esse carro para o meu filho mesmo disse que a única coisa que faria era colocar gasolina. Por favor, verifique o estado do óleo lubrificante dos pneus. Beleza. Nossa, 241 mil quilômetros. Esse aqui é novo né. Eu acho que eu vou pegar esse aqui porque ele está com tempo também ali né. Vamos aceitar o serviço. Está com problemas no freio. Eu tenho que dirigir o carro até aqui ou posso só colocar ele lá? Vamos ver. Caramba. Nossa, tem todas as coisas aqui para eu clicar no carro ou eu só colocar o carro em algum local? Eu deveria ter realmente visto o tutorial né galera. Vamos, bom, como a gente vai ver o freio, vamos mover o veículo para o elevador. Ah, legal. O carro, aí, ok, ele foi para cá. Que maneiro. Vamos subir o nosso carrinho então. Olha aí, ainda bem que é tudo automático ali né. Eu acho que eu posso subir um pouco mais, não posso não? É, ok, vamos. Não, eu deveria ter subido mais. Ah, agora sim. Cliquei mais uma vez, ele foi lá para cima. Tudo bem que ficou meio ruim para eu mexer nos freios aqui né. Mas eu não tenho ideia também de como a gente vai mexer nos freios. Mas vamos lá, eu vou tirar a nossa rodinha aqui. Pode ser o freio de mão. Pode ser o freio traseiro ou o freio da frente né. Então, vamos lá, eu vou tentar remover aqui. Ele é o mesmo estilo do, legal, do Hover Mechanic Simulator né, que a gente viu aí numa live. Olha só, como é que eu posso focalizar aqui a peça ou dar uma olhadinha, acho que é a pastilha né, vamos ver. Vamos tentar o estado do carro, verifico o estado do veículo, legal. Então, peças separadas, pinça de freio, pastilhas de freio, disco de freio ventilado, disco de freio ventilado. Tem duas ali que está com um problema então. Muito bem, eu só não sei como olhar, será que tem algum modo de examinar as peças? Mas vamos lá, eu vou tirar algumas pecinhas aqui e ver o que a gente pode fazer. Aqui eu posso verificar as peças. Disco parece que está bom. A pinça está boa e a pastilha. Tá bom, então desse lado está legal. Talvez eu não deveria ter retirado a roda né, mas eu acho que eu posso colocar ela aqui de novo, vamos ver. É, olha só, posso colocar a rodinha aqui novamente. E colocar do jeito que estava né. Legal, então vou ter que descobrir quais são os freios que estão ruins e também trocar eles. Legal que é, todos os barulhinhos de freio e tudo mais né. Vamos voltar aqui. Vou lá do outro lado, com certeza deve ser freio na frente né. Vamos ver onde que está o problema aqui. Nossa gente, tem muita função. Eu deveria ter visto o tutorial mesmo. Muito bem, ah, vocês acham que não está muito bom aqui esse disco, essa pinça de freio? Está tudo vermelho. Acho que a pastilha também vai ter que trocar né, deixa eu ver. A pastilha está mais ou menos. O estado dela está 100%, agora a pinça não vai ter como não. Então vamos desmontar, já a nossa pinça primeiro. Olha, os dois parafusos aqui do lado de trás né. Bem parecido com o meu carro. Vamos tirar as pastilhas. E para tirar o disco, nós vamos pegar na parte da frente aqui né. Aí que beleza. Eu vou comprar um novo disco. Vamos ver como é que a gente pede para comprar alguma peça. Porque eu acho que eu não consigo nem consertar a peça né. Aqui é o serviço somente para buscar os carros, beleza. Eu vou, nossa, os menus aqui são um pouquinho complicados de entender galera. Mas vamos lá. Bom, eu vou remover aqui o outro lado também aqui da roda. Para a gente tirar todas as peças que precisam né. E aí a gente tenta comprar elas. Eu acho que vai ser no computador para a gente comprar essas peças. Vamos tirar a nossa, a pinça eu acho que não vai estar ruim. Deixa eu dar uma verificada primeiro. Mas a pastilha ali está meio ruim. Então, é, eu vou ter que remover ela de qualquer modo. Vamos, nossa, é difícil entender a estrutura dos menus aqui. Mas eu acho que eu vou conseguir. Vamos tirar a pinça. É, a pastilha só de um lado. Se essa pastilha está ruim, você não troca a pastilha de um lado só né. Tem que trocar dos dois lados. Então, eu vou voltar aqui. Aí, vamos para o outro lado. Acho que eu tirei a pastilha também. E parece que eu posso anotar as peças que a gente tem no inventário. Então, eu já coloquei duas ali para anotar. E aí, mais essa aqui. Ok, adicionamos a lista. E o disco de ferro e ventilado também. Então, parece que eu tenho o que é necessário aqui. Vamos dar uma olhada no computador. Uou! Loja de desanternagem, pneus, interiores, loja principal. Ok, loja principal. Eu posso buscar na parte de freios. Olha aí que legal. Disco de ferro e ventilado. Ele queria disco de ferro e ventilado. Então, eu vou ter que colocar o que ele pediu. Dois discos. Muito bem. O que mais a gente precisa? Uma pinça de freio. Cadê a minha lista? Minha lista não aparece né. Que interessante. Eu coloquei a minha lista aqui. Mas ela não está aparecendo. Aqui, agora sim. Compramos dois discos. Uma pastilha. Vou ter que comprar duas. Porque a gente não troca uma só. E a pinça de freio. Pinça posso comprar uma só. Então, uma dessa. E duas pastilhas. Beleza. Olha aí que legal. Compramos. Agora entendi. Porque a gente compra a peça aí no computador. Agora que eu tenho elas aí. A gente pode instalar no carro de novo. Então, vamos lá. Parte de suspensão. Ah, pera aí. Eu tenho que ir na parte de montagem de peças. Ok. Vamos colocar o nosso disco de freio ventilado novo aqui. Voice price. Tem como trocar a cor ainda do negócio. A nossa pastilha. Novinha. A outra estava em estado de 100%. Talvez eu não precisasse comprar então. Tá bom, vai. Acabei já comprando. Vou deixar ela guardada aí. Tem como... Colocar a cor, eu acho. Por que está desse jeito aqui? Ah, ok. O pistãozinho, né? Pistão flutuante para pinças de freio. Beleza. Quero instalar. Ok. Olha aí que legal. E agora a gente aperta tudo direitinho. E essa roda fica completa. Legal. Entendi, hein? Nossa, tem como fazer alinhamento, né? Eu estou colocando qualquer roda aqui. Mas, beleza. Se estiver desalinhado, o cara volta depois. Aí, primeira roda completa. Vamos do outro lado agora. Eu tenho que... Aí, dar um esquisinho. E a gente termina esse carro. Eu sei que demorou demais, né? Mas fazer o quê? Estou aprendendo sozinho aqui. Bem interessante o joguinho. Muito bem. Apertando aí nossa pequena... Nossa, estou indo cada vez mais... Aí. Cada vez mais dentro do carro. Vamos colocar a nossa roda agora. E a gente termina o serviço que foi pedido lá, né? Quanto será que vai valer a grana? Se pagar as peças, pelo menos, já está bom, né, gente? Olha aí. Muito bem. O carro está pronto. Vamos descer ele aqui. Aí. Desce um pouquinho até a parte de baixo. E depois segura para descer totalmente. Olha aí que beleza. Agora o freio está ok. Eu acho que eu já posso... Espera aí. Eu posso mover o carro. É. Eu tenho que ir em cima dele aqui. Isso. Vamos mover o carro. Para a entrada da garagem A. Acho que é ali na frente, né? E agora é só falar para o carinha buscar o carro dele. Se eu souber o que eu estou fazendo, né, gente? Vamos aqui na parte de pedidos. É. Ele não apareceu nada, né? Eu tenho que fazer alguma coisa ou no computador ou no telefone. Vamos dar uma olhada se o telefone é a mesma coisa. É, ok. Então eu tenho que só mandar o carro embora e terminar o pedido. Mas eu não sei qual. Aí, ok. Estado do carro. Listagem foi informada. Troquei as peças. Muito bem. Dinheiro gasto 315. Bônus pela tarefa 78. Bônus pelo trabalho 78. E total 471. Beleza, ganhamos alguns bônus a mais ainda. Então, vamos finalizar o pedido. Olha aí que beleza. Ganhei a conquista de mãos sujas, né? Primeiro carrinho entregue. Vamos só fazer mais um porque eu vi que demora pra caramba também. Muita coisa, né? Opa. Katagiru Katsumoto. Redimento reduzido dos freios. Bom, eu já fiz freios aí. Vamos pegar algum outro carro. Esse aqui tá falando pra fazer o estado do óleo do lubrificante e dos pneus. Eu vou pegar esse carro aqui então pra gente dar uma olhada. Endem Lotz. Os nomes tudo original, né gente? Muito bem. Parece um carro de família mesmo. Olha só o jeito que tá a lataria. Caramba, o cara só manteve o... Só pegou o carro e saiu dirigindo, né? Que beleza. Estacionamento. Eu posso guardar eles no estacionamento enquanto eu não estiver usando, né? Legal. Que maneiro. Bom, eu vou colocar ele aqui já porque eu vou ter que fazer a drenagem do óleo, né? Então, nossa, que maneiro. Qual que é o problema dele? Deixa eu dar uma olhada aqui. Passado do carro. Filtro de ar, pneu standard B. Tem que trocar o pneu? A única coisa é que... É, ok. O óleo lubrificante dos pneus. E o filtro de combustível também. Drenou óleo antigo e adiciono novo óleo. Bom, então vamos começar com o filtro de ar ali. Que eu acho que é o mais simples. Ele tá aqui nessa caixinha. Vamos lá. Tem que focalizar e aí eu posso... Nossa, tem que dar um zoom no clipe? Ah, agora sim. Vou tirar os clipezinhos pra abrir a caixa de ar. Tem algum outro clipe aqui, né? Nossa, esse zoom aqui eu tô meio desacostumado. Ok. Outro aqui do lado. Agora sim, a gente pode remover aqui a tampa. E vamos remover o filtro de ar. Tá com 1% de filtro. Isso aqui eu posso deixar aberto por enquanto. Então a gente vai preparando o outro trampo também. Como a troca de óleo. Aqui eu vou tirar a tampa do óleo. Não, não. Eu queria só tirar a tampa só. Aqui eu tô achando que é meio real também o negócio, né? A gente tem que tirar a tampa do óleo pra tirar a pressão. E fazer sair mais fácil aí o nível de óleo. Vamos ver o nível de óleo só pra dar uma olhada. Nada, ó. Tá no mínimo. Beleza. Entendi. Bom, então... Troca de óleo eu acho que vai ser o mais fácil. Vamos subir o carro. Que eu vou ter que drenar ele por baixo. Vamos colocar aqui o primeiro nível. E aí, mais uma vez. Legal. Cadê o nosso carrinho aqui? Fazer a drenagem de óleo. Vamos mover ele pro nosso elevador. Olha lá que beleza. Que legal, ó. Bem completo o joguinho aqui. Vamos na parte do motor aqui. Cárter de óleo. E vamos... Retirar... Não, não. Não retirar o cárter. Eu quero só trocar o óleo. Será que tem como... É... Tem como eu escolher serviços aqui, talvez? Bom. Ah, ok. Eu tenho que utilizar o equipamento. Ah, então ele é automático. Eu tava querendo tirar o papel... O... Parafusinho ali. Só isso? Tirar o parafusinho do óleo ali, né? Mas eu acho que eu nem preciso... Fechar então, né? Tudo bem. Vamos retornar ao local normal dele. Talvez seja só isso, né? Tomara que... O jogo não dê uma de engraçadinho e... Faça o óleo escorrer tudo no chão da nossa mecânica aí. Vamos lá então. Colocar o óleo aqui no motor. E aí é só... Virar aqui. Durante quanto tempo? Tem que ficar virando e verificando? Acho que deve ser isso, né? Vamos ver. Ah, tá da metade, ó. Vou colocar mais um pouquinho só. Para ficar com o tanto correto. E aí, beleza. Muito bem. Vamos verificar o nível agora. Opa. Se eu conseguir clicar ali. Os comandos dele são muito... Olha, ele tá no máximo. Beleza. Perfeito o óleo. Então, a troca de óleo até que foi simples agora. Nós temos que comprar um filtro novo. Eu já vou fechar ali em cima antes que eu me esqueça, né? Deixa eu ver o meu inventário. Tecla aí. A gente tem os outros itens também para vender, né? Mas esse filtro de ar aqui eu já vou vender. Vender peças. Olha aí. Vender peças com condição menor ou igual. Olha só que legal. Dá para vender todas ao mesmo tempo. Mas eu não posso vender porque tem outras peças desse carro, né? Então vamos comprar só um filtrozinho de ar ali. Que eu acho que é na parte do motor. E aí no nosso filtro de ar aqui... Na parte de filtros, né? Eu tenho o filtro de ar quadradinho. Que é esse aqui. E eu tenho que trocar também o filtro de óleo. Que é o 14 aqui. Que é o que tem no carro. Troca de óleo. A gente sempre faz isso aí. Junto, né? Então muito bem. Eu acabei não trocando o filtro de óleo. E eu fiz a troca mesmo assim. Mas eu acho que dá para a gente fazer isso aí. Muito bem. Agora que eu vou tirar o... Vamos dar uma olhada na situação do filtro de óleo. É que eu estou meio que aplicando o que eu sei. É das coisas que eu faço no meu carro, né? Só que o jogo vai ser diferente. Olha só que legal. Não vazou óleo. Que é bem esquisito. Vamos montar o nosso outro filtro aqui. Eu posso pegar o novinho, né? O outro estava um pouquinho ruim mesmo. 60%. Muito bem. Agora o óleo está certo. E agora eu posso... Descer o carro aqui. O pneu que é esse aqui mesmo? A gente tem que verificar, né? Bom, vamos começar a remover aqui a roda. E eu vou ter que tirar o pneu para a gente poder trocar, né? O jogo ainda fala que tem como fazer um teste de rodagem ali. Olha só como é que está o freio aqui, gente. Eu não vou nem ver isso aí, né? O cara só pediu isso para a gente fazer no nosso serviço aqui. Olha os pneuzinhos aqui. Trocador de pneus. Olha só que legal. Montar pneu na roda. Separar as peças. Quer mesmo separar rodas lotes. Ah, legal. Então eu tinha que fazer isso aqui mesmo. Olha lá que legal. Nossa, cara. Aqui. Atenção no detalhe, né? Bem completinho também. Muito bem. Vamos retirar os itens daqui. Agora eu tenho uma roda, mais ou menos, e um pneu horrível, né? Pneu standard B. 205, 55R. 16. Nossa, 16? Aro 16. Bom, esse joguinho aqui é daqueles que a gente fica bastante tempo jogando, né? Vamos colocar aqui pela parte de pneu. Ah, não. Pera aí. Aqui eu estou na parte de peças, né? Tem que ir na parte da loja de pneus. Eu deveria ter marcado o pneu, mas eu sei que é o standard B. Quantidade 1. Tamanho 16. Eu acho que era 205, né? Perfil. É, eu vou ter que marcar mesmo o nome. Caramba, que interessante isso aqui. Eu realmente deveria ter marcado. É por isso que a gente tem que saber ali as coisinhas, né? Vamos limpar a minha lista. Pera aí. Muito bem. Essa música, ela não ajuda muito, porque ela está muito eletrizante aí para o game, né? Isso é uma música mais calma, eu acho. Mas pelo menos agora eu consegui marcar ali o tamanho. Então se a gente utilizar a nossa listagem aqui, ele não mostrou nada, né? Bom, mas eu vi que é um pneu tamanho 16, 225, 55. Eu acho que é isso aí, hein? Se não for, estou ferrado. Mas vamos lá. Bom, eu vou comprar de qualquer modo. É só para a gente testar mesmo. Temos aí os 4 pneus. O filtro de ar eu já comprei. Então nós temos os itens prontos para terminar a montagem. Vamos montar o nosso pneu lá. Tomara que seja o pneu correto, né? Vamos lá montar um pneu novo. Essa roda com... Ah, era 205. Eu comprei um pneu maior. Não, que droga. Mas vamos ver. Eu acho que vai ficar mais da hora. Olha só o pneu novinho, cara. Que legal. Aí eu tenho que fazer isso aí com todas as rodas, né? Lógico. Mas eu quero colocar pelo menos uma para a gente ver o que vai acontecer. O carro vai sair tunado aqui. Eu acabei pagando mais caro, né? Num pneu diferente. Vamos utilizar o modo de montar peça. Não há itens para se trabalhar? Lógico que tá. Aqui. Wow. E agora? Será que porque eu montei a roda daquele jeito a gente não consegue mexer? É, a roda tá aqui. Será que ela tinha que ser mesmo daquele jeito? Não tá compatível com o carro, né? Então eu realmente comprei quatro pneus errados e vou ter que comprar os certos agora. Muito bem. Agora eu vou montar uma roda com o pneu correto. Que eu tomo um monte de pneu agora. É o 205,55. Muito bem. É, eu já removi outra roda também do carro. E nós vamos ficar com quatro pneus novinhos aí. Para um tamanho de carro que talvez algum dia passe por aí, né? Vamos remover a nossa rodinha aqui. Vamos separar essa outra roda que eu tirei do carro. Muito bem. Enquanto aquela lá vai separando, eu vou colocar uma roda aqui. Foi de onde eu tirei a outra, né? Por que não há itens para se trabalhar? Agora que tá com a roda certinha? Ué. Bom, muito bem. Tem um outro pneu aqui. Eu tô achando que tem alguma coisa de errado. Os dois pneus que a gente tirou. É o pneu standard B. 205,55 R16. 205,55 R16. 205,55 R16. Tá certo os pneus que eu escolhi aqui. Não tem como eu colocar a roda sem o pneu lá. E aqui tá tudo montado, ó. Tá bem estranho. A roda já tá pronta ali. Será que eu coloquei a roda errada no lugar diferente? Se for assim, eu acertei no outro carro. Mas por a sorte, né? Olha lá. Por quê? É, galera. Eu não tenho ideia do que tá acontecendo aqui. Nem o pneu, nem a roda a gente consegue colocar ali no lugar. Nós estamos com o pneu montado. Acho que eu tenho que alinhar a roda primeiro, né? Vamos ver. Ah, eu tenho que balancear elas primeiro. Uh, interessante, hein? Olha aí que legal. Agora entendi. Bom, vamos balancear aqui a rodinha bonitinha. Depois eu posso colocar no carro, né? Agora entendi. Agora sim, enquanto essa aí vai balanceando, vamos colocar a roda balanceada aqui, né? Eu acho que agora vai funcionar pelo menos. Vamos ver. Ah, agora sim. Nossa, que interessante. Realmente tem que fazer o serviço certinho, né? Eu que tô querendo apressar à toa aqui. Muito bem. Roda já instalada. Pneu novinho. O carro tá uma porcaria, né? Mas o pneu tá novo. Vamos remover a outra roda também. É, o interessante é que você pode deixar o carro de qualquer jeito, né? Tipo, não precisa montar, fazer todo o serviço. Mas é lógico, o pessoal não trai mais o carro aqui, né? Vamos fazer isso aqui. Depois falta só colocar o filtro de ar. Que a gente termina mais algum trabalho ali também. E trocar as outras duas rodas. Então, eu vou fazer as outras duas partes, né? De trocar a roda. É... Aqui, pra gente terminar o nosso episódio. Mas bem legal o jogo. É um jogo que não dá pra eu jogar, tipo... É... Não, eu tirei a caixa. Ah, ok. Vamos voltar aqui. Aí. Não dá pra eu jogar gravando. Porque é algo mais pra descansar aqui. Descansar a cabeça e jogar tranquilamente, né? Vamos colocar o nosso filtrozinho aqui. O novo, né? Olha aí que legal. Muito bem. A tampa superior. E os clipzinhos agora, né? Dá pra... Nossa, tem que clicar em cada clipe. Cada um dos clipes tem uma durabilidade. Meu Deus. Aí o jogo exagera no detalhe também, né, gente? Olha aí. Posso deixar um clipe faltando, né? Pegar um clipe bom do carinha. Aquelas ideias ruins aí. Mas beleza. Duas rodas já estão prontas. Eu vou fazer as outras duas e a gente termina esse carro aqui. Pra ver o que acontece. E aí E aí E aí E aí E aí E muito bem Pneus trocados Vamos dar uma olhada na lista de coisas Que eu tenho que fazer com o carro Acho que tem aqui em cima dele E aí fizemos tudo Mas não trocamos o filtro de combustível Bom, como eu vou ter que terminar o nosso episódio Eu nem tenho ideia de onde é o filtro Geralmente ele é próximo do tanque Ou próximo do motor Mas aqui eu acho que não vou nem conseguir encontrar O filtro, olha aqui Achei Vamos remover o filtro de combustível E comprar um novo, rapidão, vai só pra gente terminar Não quero deixar as coisas pela metade também Vamos na loja de peças Comuns Aí, e vamos de Filtro de novo Ou melhor, combustível Olha aí Temos o filtro de combustível aqui Muito bem Rapidão mesmo Aqui é eficiência no serviço Vamos no motor Damos umzinho ali Montagem de peças E aí nós temos o filtro aqui Legal Montadinho Tudo trocado E pronto Pra mexer É isso aí Vamos descer o nosso carro Que legal Tudo certinho E eu acho que eu posso apenas finalizar Gastei 963 Bônus de 917 471 Será que eu vou ganhar muita grana? 2300 e pouco Olha aí Parece que é bastante Legal galera Vou terminar o nosso episódio por aqui Muito maneiro Esse simulador aí De mecânica Eu espero que vocês tenham gostado Apenas pra gente dar uma olhada no game Com certeza não vale alguma série Porque é um jogo mais técnico Mas eu achei muito legal mesmo Então Espero que vocês tenham gostado Deixa o seu gostei Pra ajudar na divulgação da série Da série não Do meu canal E desse vídeo aí Deixa um comentário aí embaixo E a gente se vê num próximo vídeo Certinho? Falou galera Valeu Tchau